Oi gente, meu nome é Jéssica, sou professora de português da rede Cronos de Ensino e eu vou comentar com vocês a questão 19 do caderno de provas amarelo do Enem de 2018. Gente, a questão de número 19 do caderno amarelo, ela é aberta a partir de um texto que nos informa como o futebol era compreendido durante os séculos 19 e 20. A mulher que era considerada o sexo frágil, ela era julgada como um ser pouco habilidoso, até incapaz de exercer a prática esportiva, em especial o futebol. Isso porque este era compreendido como uma atividade física muito intensa. Posto isso, após a abertura da questão, o enunciado nos diz que No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. De fato, o argumento biológico era aplicado de forma falaciosa, mentirosa, como justificativa para a mulher não poder exercer essa prática esportiva, já que essa exigia características musculares, de agilidade física, etc. Além disso, essas desigualdades, desculpa, essas desigualdades, elas foram perpetuadas de maneira histórica, o que é comprovado, inclusive, pelos adverbios temporais, e pela questão social, já que a sociedade perpetuava essa cultura de que a mulher era considerada inferiorizada, fragilizada, delicada em relação ao homem.